E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Bom, não estou glamourosa assim durante o vídeo, não estou linda assim durante o vídeo. Eu estou fazendo faxina na minha penteadeira, que tava uma zona e uma sujeira. E aí eu vim fazer junto com vocês, né? Pra vocês me acompanharem e pro negócio dar mais rápido, né? Pra gente, né? Enfim. Eu limpei toda a minha penteadeira, eu não tirei produtos pra jogar fora, eu tirei produtos pra jogar fora, produtos que tinham acabado e eu tenho mania de guardar a tampinha, né? Bora lá, comigo, saber como que eu tô fazendo faxina aqui na minha penteadeira. Bora lá. Gente, a penteadeira tá assim, toda bagunçada, cheia de coisa em cima, cílios espalhados. Eita, tá linda. Tá bem linda assim. Então eu vou mostrar o antes pra vocês de tudo. Essa é a bancada, como vocês estão vendo. E a primeira gaveta é de biju, meu Deus. Socorro, senhor! Senhor! A segunda é as minhas paletas com o contrato ali espalhado. A outra também é de paleta, tá meio vazia. A outra é o negócio de cabelo com algodão. E a filha é a outra lá embaixo também. Vamos voltar? É mais coisa de cabelo. E voltando pro meio... Eita, maquiagem, né? Maquiagem. Tem coisa ali que eu nem sei que existe, gente. Tão bagunçado que tá. E no outro lado são os meus esmaltes. Que o negócio não tava nem abrindo, olha. Presta atenção. Presta atenção na bagunça, gente. Meu Deus, senhor. Ali embaixo... Meu Deus, tudo é bom. E, ó, um chiclete ali perdido. Ah, aí você também tá... Mais ou menos, meu aplique. E embaixo, né? De ser certo. Tá arrumadinho até. Tá bom arrumar, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó a sujeira. A sujeira de mão. Vamos limpar isso. Pelo amor de Cristo. Em nome de Jesus. Vamos. Eu começo tirando tudo de cima. E colocando em cima da cama. Papel. Tudo que tá em cima da bancada. Bora tirar. E colocar em cima da cama. Ó, a primeira gaveta eu vou mexer essa aí da maquiagem. Eu vou tirar todas as minhas makes. E vou colocar aí em cima do vidro. Como vocês estão vendo. Então, tiro tudo, gente. Quase que eu derrubo a câmera. Vocês viram, né? Tiro tudo. Tô tirando ainda. E, gente, maquiagem, né? Suja ali a gaveta inteira. Então, eu vou desmontar as... Como é que fala? Repetições, né? Repetições. As coisas que se falam. Vou pegar um pano úmido. Eu molhei ele. E vou passar por toda a gaveta. Você pode passar um veja também. Enfim, eu não tinha. Então, eu peguei um pano úmido com detergente e água. E vou passar também nas divisórias. Lembrei. Divisórias. E vou já colocando ali, bonitinha. Já limpa. Eu adorei porque tira, gente. Pra mim não... Eu sabia... Quer dizer... Oi? Tudo bom? Eu não sabia que tirava. Agora eu descobri. E agora eu já coloco no lugar de novo. E vou limpando todas as maquiagens. E vou colocando ali. Eu comecei com as bases. Como vocês estão vendo. E coloquei ali naquela divisória. O processo aí, senão eu ia ficar muito cansativo. Mas é a mesma coisa. Eu separei com corretivo, com pó, com máscara, com delineadores. E tudo limpando, gente. Passando o pano úmido com água e detergente. Pra tirar a sujeirinha de restos de maquiagem que fica no produto. Ficou assim, gente. Olha que maravilhosa. Toda organizada ela. Né? Toda organizadinha. Eita! Ficou maravilhosa. Ah, faltou os cílios. E ficou assim. Bom, a próxima... Eu não vou tirar os esmaltes e nada. Porque... Realmente, assim, não precisa porque... Tá organizadinho bonitinho. E limpo, né? Porque não suja tanto. Então eu vou só organizar. Tirar as coisas, né? Que tava emperrando. Não tava abrindo a gaveta. Eu vou organizar bonitinho todos os meus esmaltes. Algodão, lixa. Agora fecha. Eita! Aqui na gaveta de baixo. Tudo bom, meninas? Gente, a gaveta... Nossa. Ela vai ficar bonitinha. Vocês vão ver. Tem tudo aí dentro. Olha pra você ver. Tem presente de aniversário. Caixa de cílios. Caixa de DVD. Coloquei ali o adesivo de unha. Tem fita. Tem óleo de banana. Água oxigenada. Linha com agulha. Tirei tudo. Sacudi a gavetinha. Passei um pano. Fechei ela. Agora eu vou na de baixo. Por quê? Eu vou colocar na segunda. Coisas que estão na gaveta de baixo. Então por isso que eu fiz isso. É outra coisa que tem... Aí, aqui tem coisa de mais... Beleza? Olha. Aí na gaveta aí... Essa aí que eu tô mostrando pra vocês. Eu vou colocar meus cremes. Que eu uso muito assim. Tipo no dia a dia. Isso aí é fixador de... Como é que fala, gente? Desprestador térmico. Creme de corpo acetona. Porque não cabe na gaveta de cima. E ela tá bem fechadinha, tá, gente? Por isso que ela tá caidinha assim. Uma gavetinha que tá... Algodão e cotonete. Um creme corporal. O meu demaculante. Que é um shampoo turma da Mônica. Desodorante. E um demaculante ali caseiro. Que eu fiz também. Tá, meninas? Essa caixinha aí é presente de madrinha. Que minha mãe ganhou do meu tio. Eu catei pra mim. Porque eu cato tudo, gente. Eu sou dessas. E ficou assim. Bem organizadinho. Eu tô tentando ele encaixar um pouquinho. Porque coisas que eu pego diariamente, sabe? Quero deixar um pouco mais na frente. Mais fácil. Então por isso que eu tô organizando assim. Pronto. E na de baixo. Vamos voltar pra de baixo. Tem dinheiro espalhado. Eita, nois. Essa caixinha de biju da... De Guarapari. Um lacinho que eu vou botar lá no fundo. Na última prateleirinha. E escova de dente. Dinheiro, 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 dinheiro. Tem drive. Cata tudo. Limpei também. Tirei e limpei. E eu vou organizar tudo em caixinhas. Eu tenho essas caixinhas que minha mãe ganhou. Também. Eu pego pra mim. Pego mesmo. Aquela peneira ali é onde eu limpo o meu pincel, gente. Eu lavo meu pincel com peneirinhas. E eu vou fechar bonitinho o meu espelho que eu uso pra gravar vídeo. E ficou organizadinho. Bonitinho. Ai, ai, gente. Que legal. Caixa de cílios. Embaixo, gente, tá o meu aplique. A minha bolsa da câmera. Eu vou colocar meu aplique na bolsa. Coloquei. Coloquei arrumadinho lá. Aquele porta biju ali tá vazio. É onde eu tô colocando meu dinheiro. Minhas moedas, né? Pra não ficar solto. Não, nessa bolsa tem documento, gente. Tem contratos e etc. Do canal. Então, eu coloquei ali. E embaixo, eu coloquei necessaire. Arrumadinho. Vou colocar a bolsa da câmera aí, porque não coube na outra, gente. Então, eu vou botar aqui. Tô esse lado. Outro lado. Vamos. Nossa. Olha isso aí, menina. Eu acolhei de uma tristeza. Você não tá entendendo a tristeza que me deu pra arrumar isso aí. Mas bora, né? Bora arrumar, desembolar. Tem remédio. Tem guidance. Tem chaveiro. Tem a chave da caixa postal. Tem tudo nessa gaveta. Cartão. Olha só uma forma de não embolar, mas embola, né? A pena. Eita, nós. Eu coloquei canudinhos nos meus colares molinhos pra não embolar. Mas embola. Eu sou uma pessoa bem louca, assim. Mas vamos arrumar isso aí, que vai ficar bonitinho. Como vocês viram, eu desembolei todos os meus choker. Coloquei separadinho pulseira, brincos, anéis, colares, magos colares e etc. Tá tudo separadinho, como vocês estão vendo, ó. Então, ficou bonitinho. Olha só. Aí eu colocando tudo no lugar. Comidos, minha bandana, umas buchinhas e os colares dentro dos canudinhos pra não embolar. Não é de baixo. Eita, não. Isso tem um negócio ali de contrato. Tem o meu carregador portátil, pano. E as minhas paletinhas. Ô, gente. Dá uma dó de ver assim. Vamos arrumar isso, Adriane. Pelo amor de Deus. Tem paleta ali, aquela vermelha. Eu sou apegada. Foi minha primeira paletinha que a minha amiga me deu. Eu apaixonei com maquiagem logo de cara. Eu já era, né? Enfim. Então, eu vou tirar tudo. Também. Colocar na bancada. Gente, a bancada é limpo por último. Por isso. Eu coloco tudo em cima dela. E... Retiro a gaveta. Limpo. Não mostrei, mas eu tirei e limpei. E coloco as paletinhas limpas também. Ai, quase cai. Meu Deus, meu coração até partiu. E vou colocar as paletinhas aí bonitinhas. As maiores para as menores. Tô limpando também. Falta uma. Tá na segunda gaveta. Na terceira. Que é na de baixo. Eu já vou pegar e colocar aí. A minha paletinha que eu tenho em xodó. Não desapego de jeito nenhum. Tá ali guardadinha. Essa também eu ganhei nos meus 15 anos, gente. Essas duas. E... Essa daí que eu recebi da New Chic. Limpei também. E coloquei ali de baixo. Bonitinha. Bom. Indo pra terceira. Peguei minha Naked 1. Vocês viram? E coloquei lá bonitinha. Na terceira, gente. Tava uma coisa meio vazia. Essa grandinha aí também. Eu também ganhei de 15 anos. Eu tenho um apego. Aí nessa daí. Eu limpo. Retirei a gaveta também. Limpei. E vou colocar os meus óculos. Não tem muitos. Pretendo um dia ter. Então tá aí na esperança de ter muitos. Entendeu? Coloquei essa cestinha que tem paletinhas soltas. Coloquei a capinha de óculos ali. Essa caixinha de pisca-pisca eu vou colocar lá atrás. Que é o que eu uso pra fazer cenários. É uma gaveta meio aleatória. Meu carregador portátil. E pronto. Na de baixo, gente. Babyliss e secador. Não tem muito o que fazer. E vamos pra bancada. Vou retirar os enfeites bonitinhos. E passo um paninho seco pra tirar os... Os... Meca... Os ciscos, né? E vou colocar a bucha com água, sabão. Quero até gente neutro. E vou pegar o lado amarelo da bucha. E vou passar no vidro. E também na parte branca. A minha penteadeira, ela é vernizada. Então, fica bem mais fácil de limpar. Ela não é fosca. Ela é de verniz. Branco verniz. E eu passo o paninho. Limpando... Ai, que amor. Tão bom ver ela limpinha assim. O espelho eu não limpei, tipo... Perfeitamente. Porque eu já tinha limpado. E, gente. O vidro eu retirei ali. Porque como o sabão caiu ali no... Na gretinha. Eu retirei o vidro com muito cuidado. Com meu coração morrendo de medo. Porque esse vidro não é temperado. Então, eu retirei de todos, ó. Pra passar ali. Porque caiu meio que sabão. Aí ficou uma coisa nojenta. Preta. Misturado com a maquiagem. É pra ficar bonitinho, né? Aí eu tirei pra limpar. E coloquei de novo. Pra tirar a marca de dedos, pano seco. Porque eu já tinha limpado, gente. Eu limpo o espelho com frequência. Nossa, Adriana. Tudo bem? Então, por isso que eu passei só um pano seco. Bonitinhos, bonitinhos. Coloquei. Meu copo do show. Copo da história. Coloquei umas florzinhas em cima dele. Coloquei meu kit de pincel ali. E ficou assim, gente. Olha só. Vamos limpar embaixo. Embaixo é uma tortura. Passei também o lado amarelo da bucha com sabão. Vocês lembram que tava cheio de marca de maquiagem, né? De dedo. Limpei também a banquetinha. E limpei ela toda, gente. Todas as gavetas, tá? Eu só não vou ter que ficar muito longo. Mas passei por tudo. A buchinha. Lembrando do lado amarelo. E ficou assim, gente. Ai, ficou super limpinha. E super organizada. Consigo achar melhor as minhas coisas. E eu faço essa faxininha aí uma vez por mês. Então, é isso. Ficou lindinho demais. Ficou. Ficou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí meus amores, gostaram? Viram que ficou limpinha, ficou organizadinha. Agora eu consigo achar as coisas aqui porque eu não achava nada. Se você gostou desse vídeo, já deixa o meu like e se inscreva aqui no canal. Que se eu ver que vocês gostaram, eu trago mais vídeos assim pra vocês aqui no canal, né? Que vocês adoram ver eu fazendo uma faxina. Fala aí que você não gosta. Então é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E me acompanha lá no Instagram que é onde eu estou com vocês 24 horas. Tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau!